Um adolescente foi apreendido, suspeito de matar um ajudante de pedreiro. O crime foi no Tarumã e quem traz os detalhes pra gente é o repórter Juscelio Paiva. O adolescente foi apreendido ainda durante a madrugada pela polícia militar e trazido para a sede da delegacia especializada em apuração de atos infracionais. De acordo com a polícia, a vítima foi o pedreiro Felipe Pinheiro Galdino, que tinha 24 anos. Os dois eram internos de um abrigo que pertence ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB seccional Amazonas Epitácio Almeida. A polícia civil contou que os dois voltavam de um culto na zona norte da capital para o abrigo que fica localizado na vivenda verde no Tarumã, na zona oeste da cidade, quando teriam discutido dentro do ônibus que o adolescente teria levado um soco no rosto. Ao chegar no abrigo, o adolescente teria desferido o golpe de faca em Felipe, que ainda foi socorrido e levado para a UPA do Campos Salles, também no Tarumã, mas não resistiu. O adolescente foi ouvido na sede da DEA e onde vai responder pelo ato infracional de homicídio. Eu volto com você ao estúdio. E um motorista perdeu o controle do caminhão que dirigia, atingiu uma casa, e o cemitério Santa Helena, na zona oeste aqui de Manaus. As informações com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, o acidente foi por volta das duas e meia da manhã, durante a forte chuva que caiu na madrugada aqui em Manaus. A gente está aqui com o conferente da carga. O que aconteceu, na verdade, na madrugada? Aqui é uma ladeira, né? A carreta perdeu o controle quando bateu no muro dessa casa e do cemitério? Sim, perdeu o controle, estávamos subindo a ladeira, devido a uma forte chuva, né, ontem, e a carreta patinou, o motorista perdeu o contato, não teve como segurar a carreta, tentou estacionar a carreta da melhor forma possível, e com isso a carreta foi pegando embalo, pegando embalo e colidiu dentro do cemitério e a casa do vizinho aqui. A casa do vizinho é a casa do seu Raimundo Nonato, que está aqui com a gente. Que susto, hein, seu Raimundo? Como é que foi tudo isso? O estrondo, o barulho durante a madrugada, como é que a sua família reagiu a isso? A gente estava todo mundo dormindo, por essa volta de 2h30, a gente escutou aquele barulho, tinha uma explosão muito forte mesmo, né, e aí quando a gente, todo mundo se acordou que veio aqui fora, graças a Deus que a casa é mais atrás, né, só dando materiais, e quando nós chegamos aqui fora já estava já a carreta assim, atravessado a rua e tudo destruído aqui na frente. Já falei com os donos das empresas, eles vão ressarciar todos os prejuízos, cabíveis, né, e graças a Deus vai ser tudo resolvido. A rua Jerônimo Ribeiro aqui no São Raimundo foi parcialmente interditada exatamente por conta desse acidente. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Vamos agora ao futebol. O time de Iranduba venceu o Aldax de São Paulo e manteve a liderança do grupo. Logo no início da partida, o time paulista foi com tudo e já começou a atacar. Mas quem disse que o Hulk da Amazônia se intimidou? As meninas também colocaram para cima. E em uma dessas, quase que sai o primeiro gol. É, mas não demorou muito. Natália, do Aldax, fez um gol contra e abriu o placar para o time amazonense. Iranduba 1 e Aldax 0. O Iranduba definiu o jogo ainda no primeiro tempo. Continuaram partindo para cima das adversárias, até que Camila e Dani fizeram mais dois gols para o time. Fim do primeiro tempo, Iranduba 3, Aldax 0. No segundo tempo, o objetivo do Iranduba era segurar o placar. Por isso, o Hulk da Amazônia acabou abrindo margem para Aldax, que fez um gol. O time amazonense até criou outras chances de gols. É, as meninas mostraram mais uma vez que é difícil derrotar o Hulk da Amazônia em casa. A vitória acabou sendo bem menos complicada do que se imaginava. Iranduba fechou a partida com 3 e Aldax 1. O Hulk da Amazônia tem a melhor campanha da competição. E com mais essa vitória, o Iranduba já soma 33 pontos e continua na liderança do grupo 1 do Brasileirão Feminino. Graças a Deus também eu consegui um gol, porque a partida, eu não fiz uma partida bem, mas o que importa é a vitória de hoje e os 3 pontos. O Iranduba já está classificado para a próxima fase da competição, mas antes ainda tem dois jogos pela frente. E a gente tem que ter os pés no chão, ter bastante humildade, para a gente continuar trabalhando todos os dias para conseguir os resultados que são importantes para a gente. Desde o início a gente buscava classificação, então a gente já vem classificado há duas rodadas atrás, a gente botou o objetivo de classificar em primeiro. Então a gente está pensando na segunda fase, mas ainda não, porque a gente tem dois jogos para classificar em primeiro lugar. E depois a gente vai pensar na segunda fase. Agora a equipe amazonense vai enfrentar o São Francisco da Bahia no Nordeste. O jogo vai ser no dia 24 deste mês. Jornal em Tempo Volta, amanhã 18h15, até lá. Jornal em Tempo Volta, amanhã 18h15, até lá.